Amigos, estou aqui na BA 414, que liga pintadas à Capela do Alto Alegre. Hoje, vamos conhecer, através desse vídeo, a Feira Livre de Capela do Alto Alegre. Capela do Alto Alegre é uma cidade que fica no sertão da Bahia, a 235 quilômetros para Salvador, a capital baiana, e tem uma feira que vem pessoas de vários municípios para vender na Feira Livre. E de tudo você se acha. Convido você, vamos conhecer agora... E aí A feira acontece no dia de sábado Capela do Alto Alegre fica no sertão da Bahia Uma cidade de 11.500 habitantes E a feira livre tem de tudo Vamos conhecer um pouquinho aqui a feira livre Da cidade de Capela do Alto Alegre Sertão da Bahia Estamos aqui hoje na feira de Capela do Alto Alegre Estamos aqui fazendo umas comprinhas E se alegrando aqui, lembrando do velho tempo Que a gente vinha aqui para a feira de Capela Todos os sábados E agora como moro lá no estado de São Paulo Em Santa Anestina Então só venho aqui uma vez por ano Agora a gente passando aqui Se alegrando juntamente com os irmãos Vendo essa feira maravilhosa Muita verdura, muita fruta E o povo alegre, né? Graças a Deus E fico muito feliz Por estar aqui juntamente com o nosso irmão Emissional Antônio Júnior Ali do povoado de Piraí E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo E um ótimo sabadão Uma boa feira E para vocês que vão ouvir aí esse vídeo Eu quero falar para vocês Virem aqui na cidade de Capela Também conhecer Aqui a nossa Capela Muito bom Terra que não chove O mato é verde Aí gente De tudo tem um pouco Tudo você encontra Aqui na Feira Livre De Capela do Alto Alegre Bananas Aí ó Já caiu o pessoal O impinho De tudo você se acha um pouco Irmão Daniel Da cidade de Capemgrosso Ele trabalha a gente Consertando panela Panela de alumínio Aí as panelas aí ó Irmão Daniel Rapaz do Senhor Servo do Deus Altíssimo Quantos anos aqui na Feira de Capela? Rapaz Um bom dia para todos Já tem mais ou menos uns Oito a nove anos Que eu trabalho aqui na Feira de Capela E é uma cidade muito boa O pessoal Gente boa E eu gosto E estou aqui com meu irmão Que eu conheço há bastante tempo Servo de Deus também E estamos aí Agradeço a todos aí E um bom dia Geraldo Muito bom dia Quantos anos você pega a feira aqui? Olha prima Eu tenho 25 anos Que trabalho aqui Nessa localidade Nessa barraca Atendendo o pessoal Do nosso município Com muito prazer E agradeço sempre Os meus amigos Que colaboram comigo E me consideram Eu como um feirante Que puxo uma ótima Mercadoria de boa qualidade Para atender os meus clientes E por isso eu sinto o prazer De atender todo mundo Com felicidade Alegre Contente E sinto muito prazer E tenho a vontade De sempre continuar Até o dia que Deus me der A oportunidade De aguentar trabalhar E por isso eu agradeço Todo mundo É Ô Miraldo Você vende tudo Você vende um pouquinho Você vende melancia Você vende banana Até pinha Você vende Tudo você vende Vem da onde Essa mercadoria Você traz da onde Para você vir aqui Para a feira Eu simplesmente trabalho Direto lá de Juazeiro Da Bahia Para aqui Para a Capela E com esses tantos De anos que a gente tem Que eu te falei Que trabalho Nem só com a fruta Eu trabalho Como eu também trabalho Com variedades de muda Trabalho com cereais O arroz O macarrão A cesta básica A gente tem que enrolar Com tudo Para ver se dá Para viver mais contente Viu É você é um homem guerreiro Lutador E você mora onde Miraldo? Eu moro no povoado Vaz do Meio Município de Vaz da Roça Mas praticamente Sou criado aqui em Capela Porque fica a semana Todinha aqui em Capela E tenho muito orgulho De ser capelã E ajudar o pessoal De Capela Muito bem Estou aqui com o feirante Janaílson Ele vem de Vaz da Roça Há quanto tempo Janaílson Pega a feira aqui em Capela? Tem uns 15 anos 15 anos Pega a feira aqui Todo sábado? Todo sábado E você vende De cada coisa Você vende um pouquinho, né? Cada coisa vende um pouquinho, é O que é que está com preço bom aí? Que pode a gente chamar Os clientes Para vir comprar? Olha, quase tudo Está com preço bom aí O negócio é porque Está meio difícil mesmo A mercadoria Está um pouco difícil, né? Mas eu estou percebendo Sua feira Sua barraca Está bastante surtida E cada coisa Você vende um pouquinho E aí está dando Para tocar a vida, né? Desse jeito Está bom, meu querido Muito obrigado Deus abençoe, tá? Boas vendas, né? E uma ótima feira A barraca de seu José Ele vende peixe O senhor é da cidade De Capim Grosso Capim Grosso, é Quantos anos, seu José O senhor vende peixe aqui? Tem uns dois anos já Dois anos, né? E a feira aqui de Capela É boa para o senhor? É boa, é boa Uma das melhores Que eu pego É a Capela Qual é os peixes Que o senhor vende aqui? Ah, eu vendo surubinho Tilapia Traíra Tambaqui Pescada Tucunaré Toda variedade de peixe Eu vendo Aqui, alumínio Chapéus É Jacá, peneira Tudo você encontra Aqui no dia de hoje Aqui da feira Aqui aquela parte ali Você vende aqui couro Chapéus De tudo você acha Um pouquinho plástico De tudo você encontra Aqui na feira de Capela Do Alto Alegre Olha aí Até controle Para a TV Essas coisas, né? Para som Você encontra aí Barracas de roupas Olha aí Olha aí, meus irmãos De tudo vocês acham Aqui na feira de Capela Do Alto Alegre Você compra roupa Você acha roupa Para vender Tem banana Tem melancia Tem uns bolinhos Aí De tudo você Encontra Aqui na feira De Capela Do Alto Alegre Vem gente de toda a região Participar da feira Olha lá Melancia Você encontra aqui Melancia Aí, olha Você compra roupa também Aqui na feira de Capela Do Alto Alegre Você acha roupa Para você comprar Aqui na feira de Capela De tudo tem porquinha Você acha cebola Laranja Aí, olha Esse é o barracão do povo, mãe Esse é o barracão que vende barato, mãe É o barracão que vende barato, mãe É o barracão que vende barato, mãe